Fala, galera! As caras antena área trazendo pra vocês mais um vídeo de Sansei, a Lendas da Justiça. E chegou, galera, no global, ele, Shura de Capricórnio, Armadura Divina. Então, bora dar uma olhada como que tá o evento, quais personagens vieram junto com ele. Bora testar também na prática lá, né, cara? Na Aperfeiçoamento e o Hades lá. E também, galera, comentar um pouquinho sobre as habilidades, beleza? Então, deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, tá? Vamos lá, galera! Primeiramente aqui, claro, chegou Espada Instantânea. Durante sete dias aqui, coletaremos todos esses itens e teremos aqui, no sétimo dia, o Shura de Graça, cinco estrelas, cara. Então, super tranquilo aí, todo mundo consegue pegar ele de graça. Claro que não vai ser utilizável, né? Mas já tá aí algum personalizinho de graça pra gente, fechou? Aqui, galera, no Despertar do Capricórnio, tá? Tem, obviamente, o Shura, né? E nós temos também, cara, aqui o nosso Doku Divino e o Shun Hades. Ela chama de Shun Hades aí, né? Então, galera, temos... Assim, não são personagens muito metas, né, cara? São personagens, assim, que é bons, né? Mas nada assim muito... Oh, troca por tal personagem, cara. Bem, mais ou menos, né? Os três aqui meio que estão no mesmo nível de utilidade, né? Não são muito utilizados. Eu, particularmente, vou continuar juntando mais pétalas. Eu vou comprar mais pétalas aqui, tá? Vou até mostrar pra vocês aqui. Eu vou estar fazendo assim, vou estar comprando e tentando estocar o máximo de pétalas pra quando o Hades estiver chegando, tá? O Hades estiver chegando aí, eu vou estar tentando platinar o personagem, né, cara? Vai ser bom demais. Talvez nem esse ano a gente chegue, né? Não sei. Pelo andamento da carruagem aqui... Talvez, talvez, galera, lá realmente pra o próximo ano. A não ser que dê uma de doido neles aí e eles queriam trazer ele no Natal, né, cara? Não tem muita a ver, não, né? Mas trouxeram, acho que o Poseidon, né? Assim, sei lá. Pode ser que seja a Artemis também, né? Eles queriam trazer ele no Natal. Seria uma outra deusa, né? Também daria, né? Faria sentido, tá? Mas aqui, galera, na parte de evento, tá? Temos, claro, aperfeiçoamento Hades aqui. E bora tá desafiando. Lembrando que aqui a gente pega mais 10 pétalazinhas de graça, né, cara? Então, não dá pra desperdiçar, não. Vamos lá. Tem até o Doku aqui, ó. Beleza, cara. Joga muito ele na fronte aqui, né? Eu vou botar aqui o Sega, que é chatão pra caramba aqui. O Poseidon também. Vou botar um tipo bem forte, assim, ó. Mas eu não vou jogar, cara, ele na fronte. Vou deixar o Saga aqui mesmo. Vou jogar ele na backline. Vamos ver como é que ele vai reagir. Show de bola. Por enquanto não deu especial, né? Tomou um pancadão aqui, mas... Vai morrer antes? Ah, ainda falei? Morreu antes. Bicho chato demais, cara. Tem que botar o Sorento aqui. Muito chato, esses caras. Vou botar um Sorentozinho aqui de leve. Ah, não. O Sorento já tava aqui, né? Por que que não conseguiu dar uma segurada nesses caras? Deixa eu ver um outro que não morra aqui tão rápido, né? Vou botar um Tanatos aqui bem chatinho. O resto aqui, o Saga, vamos ver se o Tanatos dá uma moralzinha. Vai lá, Ashura. Vai lá, Ashura. Caramba, Ashura. Vai morrer antes, Ashura. O Poseidon também não deu especial. O Tanatos morreu. O Tanatos é chatinho pra caramba, olha só. Mas morreu todo mundo, né, cara? Morreu todo mundo. O Shura não deu nem especial, cara. Deu nem especial esse bicho, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu deixar ele aqui na... Na fronte, se inscreveu a fronte. Vou botar o Poseidon aqui. Bicho, tá fazendo nada. Vou botar ele na fronte, vai morrer tão rápido quanto que não vai nem ver, né, cara? Vamos ver se vai ficar mais rápido, mais forte. Vamos ver. Sumiu. Atacou. Morreu tão mais rápido que eu nem consigo ver também, né? Tanatos e C são chatos demais, cara. Chato demais. A gente vai até passar, né, mais? Até passar, mas quem eu queria ver, eu não consegui ver, né? Quem eu queria ver, realmente, eu não consegui. Eu vou coletar aqui. Ó, aqui esse time tá um pouquinho melhor, né, pra gente pirar... Quer dizer, tá pior, né? Melhor pra gente. Então, timezinho de congelamento aqui. Vamos ver se dá bom aqui um timezinho de congelamento junto com o Shura. Tá morrendo muito rápido. Tá morrendo que o bicho nem aguenta ali. Agora segurou, deu uma segurada. Vamos ver. Vamos ver. Um especial, pelo menos, velho. Rapaz, você tá doido. Quem brilhou muito aqui foi, claro. Esses aqui brilham demais, brilham demais. Suicou aqui, com certeza, brilhou muito nessa partida. Vou dar uma olhadinha até aqui. Na estatística. Ah, qual é, pô? Eu olhei a estatística e cliquei. Foi demais, pô. Aí não tem como. Deixa eu voltar aqui. Pô, na hora que eu fiz a estatística... Suicou brilhou demais aqui, ó. Vamos tentar de novo. Congelamos umzinho ali, o outro. Especialzão, toma. Agora eu consigo dar o especial com ele. Todo mundo dormindo aí. Parece que travou, cara. Só que doideira. Travou mesmo. Só porque deu uns pincelzinhos na moral e travou. Até o tempo... Rapaz, botou um tipo de congelamento. Até o tempo congelou. Beleza. Quatro sukiô morreu, hein? Especialzão do sukiô. Beleza. Especial agora do... Do shura. Vai, shura. Caramba. Dá um especial. Agora sim. Especial do shura. Novamente, que doideira, cara. Olha só o bug. Ele trava completamente aqui, cara. Eles não dão especial. Vou tirar a velocidade aqui, ó. Aumentei a velocidade pra ver se eles vão sair. Não saíram, tá vendo? Algum bug aqui, cara. É... Que tá acontecendo. Não entendi muito bem o porquê. Mas deu pra ver mais ou menos aqui, cara. O que ele veio é a estatística, né? Acabei que eu não consegui ver. Ah, sim. Achei que o personagem mais ou menos morreu bastante. Só que, cara, geralmente vem com bastante bug, né? Bastante erro nesse aperfeiçoamento Hades, né? E depois meio que a galera vai testando e vai descobrindo os bugs e eles corrigem, né? Mas tá aqui. Chegando pra gente, né? Mas o personagem Darkzão, né? Depois dele nós temos o Afrodite também. Que é Darkzão. É divino. Pode ser que chegue pra gente também, né? Vamos aguardar. Acredito que também não deve demorar muito. Mas temos também outros personagens da saga Next Dimension, né, cara? Pra chegar aqui. Então tem muito Next Dimension pra chegar. Aqui ainda tem o Hades. Aqui tem o Ghost também, né? Enfim, tem muita coisa boa pra chegar ainda aqui, cara. Muita coisa boa, beleza? Mas tamo junto, galera. Pra mostrar o evento pra vocês aqui, né? Nessa parte eu queria mais dar uma passada nesse evento. E mostrar um pouquinho aqui das habilidades dele, né? Que são habilidades interessantes, que são habilidades ruins, tá? Vou ler rapidinho pra vocês aqui pra vocês terem noção. Quando o corte de varredura de Excalibur atinge um alvo, ganha uma camada de vontade de Excalibur até o final da batalha. Cada camada da vontade de Excalibur aumenta o dano de Shura em 4%. Acumulável a cada 15 camadas, né? Até 15 camadas, né? É bastante coisa. Depois cada camada, né? Vai aumentar a taxa de vampirismo de Shura, né? Em 3%. E depois ganha 2% de redução de dano. Então é uma passiva bem legal, cara. Bem interessante. Aqui temos a habilidade de abertura. Nesse batalha, Shura entra em campo com um salto e usa Excalibur pra atacar todos os inimigos à sua frente. Invalida temporariamente o buff de todos os alvos por 3 segundos. Impede que ele ganhe qualquer buff, né, cara? Isso é bem legal. Depois tem a duração aqui, né? Que vai fazer. Shura usa aqui o corpo horizontal. Isso aqui é a varredura de Excalibur, né? Todos os inimigos igual a 110%. O corte de varredura de Excalibur pode destruir armaduras inimigos. Reduzindo-os permanentemente a defesa em 20%. Vai ter 2 camadas. Cada vez que o corte de varredura de Excalibur atingir um alvo, o tempo de recarga da habilidade é reduzido em 8%. Cara, olha que maneiro. O corte da varredura de Excalibur pode destruir armaduras inimigas, reduzindo permanentemente 20% a 3 camadas. Bacalha, se você vai lendo, você fala, pô cara, o cara é um brabo pra caramba, né? Mas na prática nem sempre dá esse retorno pra gente que a gente gostaria, né? Mas tudo bem. Aqui, ó. Shura usa Excalibur pra cortar a dimensão. Ataca 3 inimigos à frente, causando dano igual a 180% de Shura, né? Essa habilidade destrói qualquer efeito de dimensão. Cara, assim, o que eu gosto muito nele é isso aqui. Essa parte de dimensão é bem legal, cara. Se cortar a dimensão é muito bacana. Tem a parte de penetração, enfim, cara. Eu já trouxe um vídeo falando das habilidades dele, então foi só pra dar uma passada rápida com vocês. É um personagem que na teoria é muito bom, só que na prática, cara, ele não dá o resultado que tem na teoria. Isso aí que fica um pouquinho complicado, tá? Mas já dá pra ter uma noção aí do evento, deixando sempre vocês antenados e sempre trazendo pra vocês os eventos que acontecem aí diariamente aqui em De Sanseia Lendas da Justiça, beleza? Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Deixa aquele likezão pra dar essa moral. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!